Crocheteria da Lulu! Acharam que não ia ter vídeo neste canal? Pois muito que bem! Terceiro dia de operada e já vamos começar a trabalhar! Porque o trabalho não pode parar, meu filho, porque a gente tem que pagar as contas da cirurgia, entendeu? Entendeu? Pois é, então vamos lá. Meu cabelo tá parecendo que tá com muito fritz, mas é a luz. E aí eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que a gente fez, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar assim mesmo. Eu comprei, eu pedi pro meu marido trazer, porque eu não fui, não tava me sentindo bem pra ir. Um vermelho da bandeirante, que é pra encomenda... Tome, filho. Bota em cima da cama. Pedi a ele pra pegar esse caramelo, porque eu usei um, então substitui, né? Quando você usa, você coloca no lugar. E comprei um branco, também pra encomenda, tá? Eu nunca tinha usado essa cor, Merlot, do Barroco. Comprei para usar pra nova coleção. Eu tenho muitas ideias com essa cor aqui, então eu quero usar. Comprei o folha de louro. Eu já tenho um, só que a encomenda é grande. Aí eu quis comprar só pra garantir que... Né? Para o marido, a gente comprou, porque a gente tá fazendo um vestidinho que eu vou mostrar pra vocês. É... E aí acabou. A gente tá fazendo no fio Amigurumi, na cor chiclete, 31,31. Tá bom? E aí a gente comprou mais dois, porque a gente vai fazer outro vestidinho de bebê. Tá? A gente vai fazer outro vestidinho e... É... Aí a gente já comprou duas pra garantir. Total, 174,70. Isso aqui tá na promoção, dizem eles. Compramos também duas linhas Charme, porque vai vir um conjunto lindo, 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 lindo. Esse pra adulto, tá? Então vai vir um conjunto lindo. E comprou... E aí ele pegou esse bojo, como é o nome? Peitona. Peitona. É meia taça, né? Peitona. 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 Entendeu? E foi isso. E o bojo foi seis e... Menino, a Charme foi vinte reais e você teve coragem de pagar? Sim. Você tá se achando rico, né? Não tem um pessoal, não. Segume alimentação. Trouxe coisa? Aí compramos uma balança. O marido comprou uma agulha pra ele. É dois? Três. Três. E comprou outra tesoura? É porque a preta que tem a cara no lado, só que o vaso... Tava com ele hoje de manhã. Mãe, vamos abrir essa aqui. E hoje compramos uma calculadora também aqui pro ateliê. Tá bom? Gente, foi isso. Então, quando eu voltar... Eu vou dar um tapa nele, peraí. Gente, jantarei e depois de jantar, aí eu vou mostrando pra vocês o que meu marido já tá trabalhando e o que eu vou começar a trabalhar. Tá bom? Jantar! Oi, gente. O que, meu amor? Na cozinha. Pode? Eu vou adiantando aqui. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Voltamos! Voltamos a trabalhar, né? Acabou a folga da garota. Eu me dei... Eu ia me dar 15 dias, né? Mas... Hoje eu conversei com o cirurgião. Tá tudo certo. Então, eu vou terminar essa encomenda da coruja hoje, tá? Terminar hoje, não sei. Mas hoje eu pretendo colocar o verde em tudo. Porque o verde não. É preto. Gente... E também não tomei meu remédio da coisa. Da bipolaridade. Tá tudo organizado nessa casa. Pra vocês verem, né? Eu tava dando um exemplo justamente pra gente se organizar. Pra eu poder entrar nessa nova rotina. Gente, é muito difícil. Porque é uma rotina de 37 anos. Você mudar em uma semana... No meu caso, 37 anos. E eu e meu marido, 13 anos juntos. Então, pensa aí que não tá sendo fácil pra gente de jeito nenhum. Porém, eu já fiz esse, né? Eu acho que eu fiz esse até numa live com vocês. E eu vou fazer... Agora só falta caixa coplada. E mais uma... Ah, quer dizer. Eu disse que só faltava dois, né? E mais dois desse. Porque esse jogo... São quatro peças. Então, eu vou tentar... Pelo menos fazer dois hoje. Né? Pelo menos fazer dois hoje. E deixar um pra amanhã. Tá? É... O que tem pronto. Eu mostrei pra vocês as compras que eu fiz, né? Essas compras a gente fez semana passada. Foi semana passada. Foi quando eu tava operada. Um dia depois que eu cheguei... Eu cheguei quinta, na sexta, meu marido foi comprar. E aí... É... Agora... Eu não sei se eu tenho esse vídeo das compras. Mas eu acho que tá aí. Se tiver... Você já viu o take. Meu marido concluiu o vestidinho. Olha que produção mais linda. Eu vou pedir a ele pra... Pra... Pra medir... Pra vocês... Vamos lá, meu amor. Era bom se colocar a camisa, né? Pra medir... Dizer... Como foi a videoaula que você fez. Ele só pega das gringas. Ele prefere assistir videoaula das gringas. Tá bom? Então, assim... Se foi as gringas que copiou as brasileiras ou vice-versa, a gente não sabe. E também não é do nosso interesse saber. A gente só vai lá e... Ele só vai lá e pega videoaula e faz. Ele prefere... Ele entende um pouco de inglês. Meu filho entende um pouco de inglês. Eu vou virar pra lá, meu amor. E ajuda ele... E... Na de espanhol, ele super entende. Meu filho entende muito. E aí... Fica bem fácil. Entende-se? Então, vamos lá. Ele só vai procurar videoaula. Vou dar uma pausa aqui pra não ficar muito grande. Vou deixar o nome passando por aqui. Porque eu acho que se eu deixar o nome passando por aqui é mais fácil. Porque eu não sei falar. Vou virar. E ele vai fazer a resenha do vestidinho. Oi, pessoal. Deixa eu mostrar um pouquinho do vestido. Ele ficou medindo... 30 centímetros do ombro até a barrinha aqui da saia. Tu mostrando? Você mediu a largura? Não é. Mas essa aqui é boa, né? A largura da saia. Aqui embaixo ficou de 40 centímetros. A largura da pala. E aqui em cima... Tá com 21 centímetros. 22 quase. E ele pesou quanto? Qual fio você fez? Eu fiz com o fio amigurumi. Pesou 201 gramas. Aí a gente usou quanto? Você usou um novelo só? Eu usei um novelo e mais um pouquinho do chiclete. Isso. E eu usei, parece que, 3 gramas do branco. Pra fazer esse contorno no vestido. Super econômico, né? Cadê o que você tá fazendo agora? Para trocar o apai. Bota no bojo pra as meninas terem uma noção. É o conjunto sereia. Aham. O nome é sereia, né? Você tá seguindo o vídeo aula de quem? É da... Esse não é das gringas? Esse é da puta. Tô seguindo a vídeo aula de... De estragão. Menino? Blue Atelier Flávia Carolina. Atelier Flávia Carolina. Blue. Do? Blue. Blue Firehouse. Ô, menina. Tá bom. Que ela ensina. Então, ele vai dar continuidade. Daqui a pouco, ó, esse trabalho aqui, né? Isso. Tem o cropped e depois a saia. E quero fazer um sapatinho pra fazer... Tipo, um conjuntinho com o vestido. Sapatinho branco com rosa. Mas o sapatinho você vai fazer tipo tênis? É. Tipo ao estar? Então, ao estar não, porque a gente não tem o cadastro. Eu acho que não combina. Não. Eu vou fazer um sapatinho... Feminino que eu vou mostrar. Tá. Agora... Fantinhozinho. Acabou de chegar. Uh! Ai, meu Deus. Eu tô ainda achando o enquadramento desse celular. Acabou de chegar. Eu não sei se é pra isso. Se o ventilador vai atrapalhar. Mas acabou de chegar. Meu pedido... Da Criativa. Eu pedi aquele kit que vem 13. Tá. Vou abrir junto com vocês. Tá fechadinho. Tá. Vou abrir junto com vocês. Não tinha o chocolate que eu tanto queria. Né. Elas disseram que só dia 29. Então, lá pro dia 30 eu pego. Então, no dia 5 de 5 eu posso pegar. E aí... Mas eu quis pegar pra testar. Pra ver como ele é e tudo mais. Porque qualquer coisa também. Se eu não gostar eu nem pego. Então, pra ver se... Gente, você diminui aí o volume. E aí eu... Pegue... Cores bem específicas assim. Que eu sei que... Podem vir com resíduo. Essas coisas que era pra testar. Porque se é pra testar... Testar direito, né. As meninas falaram que o fio 6 é um 6. Mas o 8 tá parecendo um 6. Não é? Esse é 6. Ah, esse é 6. É um 6 mesmo, né. Mas eu acho que é a mesma espessura do... Bandeirantes. Não é? A mesmíssima espessura do Bandeirantes. Primeiras impressões. Tá? Até... 9, 8 e 4. Não lembro da do Bandeirantes. Essa cor é a ocre. Vocês vão ver espelhado, né. Porque tá na... Mas ela é linda. Linda. Sem... Essas cores. Puxado pro caramelo. Eu sempre tenho uns resíduozinhos e não brilho. Tá? Eu pedi o preto. Porque preto pra ter resíduo, a marca tem que ser meio ruim. Então eu já peço logo pra testar, né. O vermelho eu peço pra testar o... Fazer o teste de mancho. É um 6 preto, ó. Deixa eu abrir aqui, que não é brasileiro. E... E... E também... Só isso aqui. Mas... Fora isso. Achei limpo. E um fio... Esse fio... Parece... O 6 preto parece mais importante. O que me decepcionou... Gente, eu não sei nem se decepcionou. É que a minha... É... E aí eu peguei o amarelo ouro. Tá... Então, como a minha... Refer... Isso aí é amarelo ouro, amarelo. O canário, né. Eu não sei. Ele tá posicionado com amarelo canário. Uma coisa assim. E um amarelo canário bem... Aguado. Então, assim. Como a minha referência é B&B e bandeirantes. Eu não sei se eu vou se usar. Né. Porque... Eu só não tirei aqui o B&B e bandeirantes. Então, amarelo é uma cor que eu não pediria mais. Que eu não vou pedir mais. Mas... As outras cores eu gostei. Tanto do ocre. Como do... Do preto. Tá. Na próxima vez eu vou pedir um fio 8. Pra eu testar. Pra eu ver mais ou menos. Mas, assim. A espessura é igual. É que nem igual. A espessura é do bandeirantes. Tá. É muito, 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 muito parecido. É... Só em maio. Que é já. Né. Eu vou voltar a fazer minha coleção. Se der tempo também. Porque eu tenho uns encostos pra entregar. Então, aí eu vou usar dele. Pra mostrar. Pra dizer pra vocês. O que que eu acho e tudo mais. Esse amarelo foi o único que me deu uma... Não é essa Coca-Cola toda. Que aparece. Que tá aparecendo. Pelo menos o amarelo que veio para mim. Tá bom? Então, assim. Então, toda vez que eu falar. Lembrem. Eu tô falando do que veio pra mim. Do lote que veio pra mim. Se alguém aí recebeu e foi lindo, maravilhoso. Beleza. Mas o meu não foi. Tá. Então, eu tô falando da minha experiência. Como eu tenho uma referência muito alta de amarelo. Que são esses amarelos aqui. Né? Então, como eu tenho essa referência muito alta de amarelo. Obviamente que deixou a desejar. Tá? Mas eu vou testar. Vou ver o marrom e o vermelho deles. O marrom não. O chocolate e o vermelho deles. E é isso. As meninas me tentaram. Conseguiram fazer com que eu pegasse. Daqui a pouco eu vou testar. Daqui a pouco não. Em breve eu vou testar. Assim que eu terminar as encomendas. E já começa espirrando. Mas, gente. A gente parou de trabalhar. A marida já errou esse sapatinho um milhão de vezes. Aí se indignou. Diz que não quer saber. E. Deixa eu guardar esses remédios. Não porque alguém possa comprar. Porque ele não pode comprar sem resíduo. É mais porque. Olha que delícia. Agora com gelo. É mais porque, né. O YouTube sabe como é. Fica com enxão. Mas, enfim. Nosso dia de trabalho. Foi esse. É. Eu vou. Eu consegui fazer mais uma carreira. Aqui, ó. Tá quase pronto. Amanhã eu vou ver se eu termino. Ele começa o outro. E vou trabalhar no final de semana nele. Eu preciso refazer outro jogo de banheiro. Mas, isso é assunto pra outro vídeo. Nesse vídeo eu vou encerrar por aqui. Porque eu pretendo voltar a gravar vídeo pra vocês. Todo dia. Pra esse YouTube aqui parar de me engongar. Aqui nesse canal de crocheteria. Porque o crocheteria tem que crescer também, né. Não só o bar da Lô. Enfim. Grata a vocês por tudo. Por todos os comentários. Juro. Tô tentando responder ainda. Os comentários da cirurgia. Mas, desde já. Eu sou grata por todas. E cada uma. Muito obrigada. Tchau. Tchau.